Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, não sei Oh, não sei Leque 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 Ah, ah, ah Love me all of you say Leque 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 Love me love Oh, não sei I want you Leque 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 Love me love Oh, não sei E aí Amém. 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 Amém.